Nasci na Bahia No sítio licorizeiro No arraial de São José das Itapororocas Ali tive boas lembranças Maria, vem aqui menina Deixa o bicho quieto menina Cadê sua irmã e seu irmão? Não sei Acho que estão lá no buzeiro Espera aí que eu vou lá ver Vivia correndo de um lado para o outro E conhecia os quatro cantos do lugar Essa menina não tem jeito Ei! Josefa e Luiz me acompanhavam nas brincadeiras Fui feliz Muito feliz Gonçalo, meu pai, estava sempre na roça Mas sempre voltava para casa no café da manhã Mesmo que ficasse calado quase o tempo todo Tínhamos respeito e medo dele Tínhamos respeito e medo dele Boas lembranças Boas lembranças Boas lembranças Boas lembranças Aí podem brincar Aí podem brincar Boas lembranças Boas lembranças Tocês meninas Ô boa lembranças À noite, minha mãe nos colocava para dormir, mas eu custava pegar no sono. Ela me fazia cafuné e contava histórias. Só assim eu dormia. Durma, Maria. Amanhã eu deixo você brincar no terreiro, tá bom? Boa noite, mãe. Boa noite.